A gente está aqui na Harley Davidson TNC Tinha que conhecer e andar na Fat Bob Nova Não consegui filmar o rolê porque eu não trouxe a câmera Mas eu vou contar pra vocês tudo o que eu senti na moto Bom galera, nesse final de semana eu tive a oportunidade de andar na Harley Davidson Fat Bob 2018 E a moto está sensacional Ela está bem diferente da antiga Ela lembra bastante o estilo da 48 É uma moto com um motor muito grande, um tanque muito pequeno E uma roda, um pneu largo na frente e atrás Então ela lembra bastante, é uma bobber atualizada Bom, a Harley Davidson teve que dar uma mexida no estilo das motos dela Pra poder atrair o público jovem A Harley Davidson é famosa, é moto de tiozão Então a Harley Davidson sabia disso e ela queria atrair um público jovem pra marca O público jovem que aparecia lá era quem curtia moto clássica Café racer, bobber e tal E acabava indo pra lá Mas agora não, eles queriam realmente atrair o público jovem Pra melhorar as vendas da marca E então o que eles fizeram Eles pegaram a Dyna, a linha Dyna E transformaram ela em soft tail Eles atualizaram todo o design da moto Toda a parte de suspensão traseira Que é o que caracteriza a Dyna e a soft tail Então agora a linha Dyna não existe mais E o que existe é a soft tail Tanto aí a Street Bob, a Fat Bob mesmo Então elas passaram aí pra soft tail Que é a linha da Fat Boy, da Breakout, né? Essa linha Bom, a nova Fat Bob possui dois tipos de motor É o motor 114 Milwaukee 8 Ou o motor 107 Milwaukee 8 também É o motor Milwaukee 8, ele é um motor muito legal Eu gostei bastante da pegada dele Eu cheguei a andar já no 114 e no 107 Ele vibra muito menos Eu não ouvi o som dele ainda com o escapamento esportivo Mas deve ficar bonito Foi uma coisa que a Harley Davidson tinha feito aí na V-Rod Que é aquela Harley Davidson de arrancada, né? Que foi um motor desenvolvido junto com a Porsche Que passou de um V2 de 45 graus Passou pra 60 graus, né? Então ele mudou muito o som da moto Ela passou aí a ter um radiador, né? Com refrigeração líquida Então meio que perdeu aquela característica da Harley Davidson, né? Mas já foi uma estratégia da Harley naquela época Pra atrair um público jovem Só que ela foi meio que radical demais Então meio que o pessoal Quem anda nela gosta E eu já andei nela Foi a melhor moto da Harley que eu já andei na minha vida Foi a V-Rod, a Night Rod, né? É um canhão aquela moto Mas ela, a Harley Davidson, mexeu muito Então assim Tanto que muita gente fala que a V-Rod não é Harley, né? É Porsche Mas aí o que a Harley resolveu? Ela resolveu pegar essa ideia de novo Falou, bom, vamos tentar agora Mas menos... Vamos fazer de um jeito menos agressivo Então eles mexeram muito no design Mas o motor é V2 45 graus Então já tem aquele som característico da Harley Davidson Que é a coisa mais bonita da Harley, né? É o som dela É marcante Todo mundo sabe que tá vindo uma Harley Davidson Só de ouvir o barulho Bom, mas chega de história Vamos falar agora da moto Bom, logo que a gente olha a moto A gente já consegue ver os detalhes dela, né? Ela tem aí o escapamento com esses furos na lateral Muito bonito O farol em LED Que não é o LED tradicional que a Harley tinha, né? Que era o farol redondo em LED Esse farol é retangular Ele é exclusivo da Fat Bob E deixa essa característica marcante nela, né? O suporte de placa dela no Brasil Ele é o suporte de placa parecido com De algumas motos esportivas Como a MT-09 Nova Como a Diavel Então ele é um suporte de placa mais... Invocadão, né? Vamos falar assim A posição de pilotagem dela é muito boa Ela tem o comando avançado aí Que proporciona um maior conforto, né? E o famoso estilo Harley Davidson, né? O famoso estilo custom O guidom reto dela também fica muito bonito Numa pegada bem legal Bem diferente daqueles guidões seco-sovaco, né? Então deixa ela bem dark custom, né? Todo preto, bem cara de bandidão, né? O painel dela agora é todo digital Contando aí com um contagiro analógico As lanternas traseiras também mudaram A antiga tinha dois faróis redondinhos no meio, né? Bem no rumo do paralama E agora ela tá com aquele farolzinho do estilo da Sportster, né? Que é bem mais bonito A moto é um pouco pesada na hora de fazer curva O que que acontece? Como a frente dela é muito pesada Na hora que você entra numa curva fechada, né? Em baixa velocidade Ela tem a tendência de puxar o guidão pra dentro da curva Então você tem que ficar segurando ele pra fora Então isso tira um pouco do conforto da moto Mas dá pra entender por causa do peso da moto, né? Ela é muito grande, muito pesada E todas as motos da Harley Davidson, as maiores, fazem isso também Bem, eu gostei bastante da visualização do painel dela Eu achei que ficou bem legal Ficou bem mais atualizado, né? Bem mais moderno Ele tem ali uma luz de fundo, né? Ele é todo em preto aí Todo deixando ela mais bandidona ainda Eu achei bem bonito O problema que eu vi nessa moto Foi o conjunto motor e câmbio Tem muita gente que vai falar Nossa, mas Rafael, a moto é muito forte, né? 1700 cilindradas E tem um torque violento Realmente ela tem um torque violento Só que o motor não é nada elástico E o redline dele fica aí em 5,5 Então 5.500 giros, né? Tem muito pouco Por uma moto muito bruta Na hora que você acelera ela Ela vai, ela dá todo o torque de uma vez só Só que você tem que trocar a marcha logo Então nos testes que eu fiz com ela Na hora que eu trocava de marcha Ela chegou a cantar pneu até de terceira marcha De tão forte que era o torque dela O problema é que na hora que você tá andando na estrada E precisa fazer uma ultrapassagem Por exemplo, você tá lá de sexta Aí você fala, ah, eu vou ultrapassar aí alguém Então você baixa pra quinta e acelera Daí você já tem que pôr sexta logo em seguida, sabe? Então é muito curtinho o motor dela, né? Não tem giro Então isso eu achei ruim Se você pega aí nas DAI, na antiga Ou nas Sportster Você tem um pouco mais de giro no motor É um pouquinho mais É coisa de seis e meio, mais ou menos E ela aí com cinco e meio Eu achei que ficou bem, bem ruim isso Eu achei que ela podia ter mantido aí os seis e meio Pra ter um pouco mais de elasticidade no motor A vantagem de ter pouco giro É que na hora que você tá aí de sexta marcha Você já tá com o motor cheio praticamente, né? Então você tá com torque ali desde baixo A rotação Então é a proposta da moto Conjunto suspensão dela Eu achei que foi uma coisa Exemplar assim que a Harley Davidson fez O tanto que mudou Ficou assim muito bom Eu passei em estrada esburacada com ela Ela tava com um conforto assim Que eu nunca tinha tido em nenhuma Harley Davidson na minha vida Então normalmente você passava num trecho com buraco assim A Harley Davidson trepida inteira, né? A suspensão traseira pula Isso quando não dá fim de curso, né? E essa moto não Ela tava impecável Suspensão dianteira e suspensão traseira Gostei bastante Bom galera, essa aí é a Fat Bob Nova Infelizmente, né? Eu tive esse problema que eu não consegui filmar o trajeto Porque eu tava sem a câmera Como eu fui pra uma despedida de um amigo meu lá Que tava tendo uma festa na loja A gente acabou combinando de encontrar lá Eu quis ir mais... Tranquilão, sabe? Pus o capacete AGV Pus o macacão Fui sem mochila Sem nada pendurado, sabe? Pra poder curtir a estrada mesmo Sem nenhum fio Sem microfone no capacete E eu nem tava pensando que eu ia andar em moto lá, né? Daí chegou lá A gente falou Vamos andar? Vamos! E a gente pegou e foi Inclusive, olha só que engraçado que tava Eu andando de Fat Bob Com o macacão da Tuto Tava muito engraçado Capacete AGV Eu andava na estrada, assim Todo mundo ficava olhando, assim Passava uns harlerão, assim De colete de couro, né? E tal, motoclube Passava, assim Ficava me olhando Com a cara de assustado, assim Falei, esse cara roubou a moto, não é possível Bom galera, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fico por aqui Valeu, falou É a Fat Bob Nova Ela é uma linha Ela é uma linha? Ela não é uma linha Ela é uma moto Que é de centímetros Polegadas cúbicas Caralho, vai se foder, vai se foder E as rodas proporcionais, né? A grande e a de trás Ai meu Deus do céu Que está acontecendo?